E aí alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que está lá no gabinete. E aí um obreiro falou assim, pastor, ela foi embora. Quando ele disse que ela foi embora, eu levei um choque. Porque existe um protocolo a se cumprir quando você vai no lugar com alguém. Qual é? Avisa. E aí eu falei, querida, você avisou a quem para me avisar que você ia embora? Ela falou, ninguém. Quando ela falou, ninguém, aí eu já virei as cotas, porque eu também não sou de ferro. Entendeu? Eu tenho a mesma vontade que tu tem de xingar, de falar, de mandar para o inferno, para as profundezas. Eu também tenho, eu não sou santo. Entendeu?